Olá a todos espero que se encontrem bem estamos aqui mais uma vez então para resolver a ficha desta vez a ficha número 4 em que era pedido para trabalharmos um bocadinho o Word e o Google Docs então vamos aqui fazer os exercícios que foram propostos e portanto o primeiro passo seria para criar um documento Word aqui nós temos basicamente duas maneiras de fazer a criação do documento Word uma delas seria carregar aqui no símbolo do Windows que está sempre no vosso canto ou quase sempre no vosso canto inferior esquerdo e ele aparece então uma janela onde vocês depois desligam o computador e por aí fora essa parte é um bocadinho complicada eu sei que a maior parte das pessoas não aparece aqui nada onde escrever mas se vocês carregarem nas técnicas de vosso teclado e escreverem ele automaticamente aparece aqui uma uma barrinha para para você escrever eu vou escrever aqui o Word e ela automaticamente aparece os programas todos que têm esta palavra basta carregar aqui então uma vez por esquerdo e ele automaticamente me abre o documento Word vou criar documento em branco agora eu posso escrever o que eu quiser e quando eu fechar eu falo sempre pedir onde é que eu quero guardar o documento e por aí fora eu vou guardar aqui no ambiente trabalho eu vou por aqui como teste e vou guardar só para vocês confirmarem é só aqui no ambiente trabalho e esta é uma das maneiras de de criar um documento Word eu gosto mais de aplicar outra forma de criar de outra forma basicamente a diferença é que desta forma que eu vos mostrei agora vocês dizem o nome do documento no no final quando vocês estão gravar o documento e dizem onde é que querem guardar no final a forma que eu costumo como utilizar e que mais gosto basicamente ao contrário nós dizemos onde é que queremos guardar o documento primeiro e qual o nome do documento em vez de ser no final a darmos logo estes dados no início eu vou fazer agora desta segunda forma é mas para vocês depois é indiferente vocês utilizam a que mais gostarem também 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 não não há diferença nenhuma portanto tão do lado direito no espaço em branco do ambiente trabalho o novo normalmente nós usamos a opção pasta mas nós temos aqui várias opções uma delas é sempre documento Microsoft Word também desde que vocês tenham o Word instalado esta opção aparece sempre vou clicar aqui uma vez por esquerda e ele automaticamente me diz que está no ambiente trabalho eu já tenho que o documento e estava a perguntar qual é o nome eu vou por exercício informática um e já está era só só isso mesmo não aqui a grande diferença que eu já disse onde é que quero guardar o documento e já lhe dei o nome ao contrário deste exemplo teste aqui que fiz ao contrário no final é que eu disse onde é que queria guardar e qual o nome eu prefiro assim mas vocês podem usar qualquer um dos metros não há problema nenhum e depois de criarem o documento Word então o exercício seria para escrever o primeiro e último nome em rodapé e também há duas maneiras de se fazer isto no Word uma delas seria a andar para baixo até ao final da página e mesmo aqui no limite da página clicar duas vezes por esquerdo ele basicamente vos abre o rodapé vão ver aqui o desloque aqui o rodapé e eu posso escrever e para fechar o rodapé vem aqui em cima a cruzinha vermelha e faço fechar e se eu andar para baixo tem aqui agora o primeiro nome então escrito no rodapé a segunda forma de vocês inseriram um rodapé a um cabeçalho é mesmo ir a inserir a e uma das opções que vocês têm e aqui mais ou menos o centro é mesmo rodapé vão ver basta clicar aqui uma vez nós podemos escolher que tipo de rodapé a queremos aplicar é a diferença de clicar duas vezes no final da página é essa porque aqui nós podemos ver logo um formato de rodapé eu vou escolher em branco e ele automaticamente abro-me o rodapé novamente e pede para eu escrever escrever outra vez vou fechar e se andar para baixo tem aqui o rodapé primeiro exercício seria só mesmo isto vocês trabalharem um bocadinho com o rodapé o cabeçalho é exatamente igual vocês podem aproximar o rato mesmo do canto superior da página e clicar duas vezes ele automaticamente abre o cabeçalho como aqui podem ver ou então inserir e escolher a opção de cabeçalho escolher a opção que mais gostam vou escolher esta agora só para para título de exemplo e ele automaticamente mete ali um vou dizer que é a primeira página estão a ver no cabeçalho depois poderia escrever o que eu quisesse vou deixar estar para dizer o seu passo então seria inserir um texto a seu gosto eu já tenho aqui um texto preparado vou só copiar o texto e colar ali no Word e tem aqui um texto eu poderia ter escrito que poderia ter copiado de algum sítio não não faz diferença o primeiro passo seria para mudar o tipo de letra deste texto para times new home ok primeiro passo antes de eu fazer qualquer alteração ao texto é informar o computador e o Word neste caso onde é que eu quero fazer alterações e onde eu quero fazer alterações neste caso é no texto então como é que eu indico que é o texto que eu quero fazer fazer alterações eu tenho obrigatoriamente que selecionar o texto eu prefiro é uma opção pessoal começar de baixo para cima em vez de cima para baixo também eu vou ser das duas maneiras mas eu prefiro começar de baixo para cima portanto se for em cima fica aqui a cagar sempre com o botão esquerdo e começa a andar para baixo e ele vai selecionando e ele vai selecionando e ele vai selecionando e ele vai selecionar e por isso é que eu gosto de fazer mais de baixo para cima já explica vocês ficam aqui a cagar com a cagar com o esquerdo e começam a andar para baixo e ele vai selecionando linha a linha que é o que nós queremos mas quando chega aqui a última linha depois nós temos que fazer o seguinte temos que andar e para a direita para ele selecionar tudo ok o conceito que eu vos dou é sempre quiserem selecionar selecionar na diagonal ou seja daqui fica a cagar com o cheiro e avanço na diagonal seja logo para o final do texto e também agora porque que eu aconselho a fazer em de baixo para cima é muito simples imaginando que eu quero fazer a divisão aqui no pós-interior então se eu começar de cima para baixo as vezes tem alguma dificuldade aqui a selecionar e antes do ponto ou depois do ponto se eu começar de baixo para cima é mais facilmente primeiro rato clico onde quero clico uma vez esquerdo até o cursor estar lá ok tem um cursor aqui então aqui que eu quero fica no esquerdo e mais uma vez na diagonal para cima selecione logo tudo é mais fácil se vocês sementarem de baixo para cima e de cima para baixo vocês vão ver que de baixo para cima na diagonal é mais fácil de vocês selecionarem o texto então ficar sempre a cagar com o esquerdo diagonal para cima texto todo selecionado o primeiro passo está concluído bom então agora é a altura de fazer alterações ao texto já está selecionado posso fazer as alterações e portanto o que é que ele nos pede times new roman texto o tipo de letra neste caso basta vir aqui e cargar na setinha para baixo para ele nos aparecer todos os tipos de letra vocês agora podem andar aqui a procurar neste separador ou então uma vez que já sabem que tipo de letra querem podem escrever logo eu só escrevi um ti e ele já me aparece a primeira tipo de letra que começa por ter eu continuo a escrever e ela automaticamente aparecem aqui em baixo estão a ver times new roman que é o tipo de letra que eu quero que eu pego uma vez a alteração está feita a mudar o tamanho para 16 ok mudar o tamanho a três maneiras de vocês alterarem o tamanho o tamanho do tipo de letra a primeira aqui ontem 11 normalmente é o pai por defeito vocês selecionam e escrevem o número que querem vou escrever por exemplo pinto o e ela altura para 20 no final teve que fazer entre para ele selecionar também outra opção é aqui na a primeira setinha a escolher o tipo de letra que eu quero o pincéis carrega uma vez por esquerdo e ela altera Oi e a terceira e última opção é estes as maiores vocês têm aqui se vocês repararem um tem uma setinha para cima e outros tem uma setinha para baixo que que isto faz faz com que se eu escolher a setinha para cima eu vai aumentar o tipo de letra se eu escolher para baixo eu vai diminuir portanto eu quero 16 eu tenho que diminuir portanto carrega uma vez e eu passo de 26 para 24 carrega outra vez para 22 outra vez 20 18 16 14 enganei era 16 certo então posso ir aqui ó lá com a setinha para cima para cima carregar uma vez e está no 16 e eu aconselho sempre a usarem estes as ou então mesmo aqui o separador aqui vocês têm que usar obrigatoriamente se eu estivesse pedido por exemplo um tipo de letra o 17 como vocês podem ver aqui não não há salto do 16 para o 18 se eu tentar aqui nestas eu também passa tudo 16 para o 18 ou seja se eu quisesse 17 vocês tinham que inserir aqui manualmente o 17 e fazer entre com ele já não mudou tudo porque eu eu desselecionei o texto 17 entra já está tipo de letra também 17 eu vou deixar 17 e faz diferença 16 ou 17 o segundo passo sublinhar o texto com cor amarela selecionar o texto primeiro eu não eu já deixei as cores amarelas e a cor vermelha do próximo exercício também para facilitar um bocadinho que alguns de vocês nunca fizeram pelo menos sublinhar o texto então sublinhar o texto é esta ab que vos aparece aqui se vocês puserem o rato por cima mesmo sem clicar só pondo o rato por cima ele aparece uma legenda mais ou menos do que cada opção faz e se eu deixar aqui por cima desta ab ele diz cor de real se o texto real se o texto adiciona uma cor viva e neste caso como eu vos peço o amarelo bastaria carregar aqui em cima do ab e ele automaticamente vocês podem ali ver que o texto fica sublinhado a amarelo se porventura quisessem mudar a cor teriam de carregar nesta setinha que aparece aqui ao lado e escolher o tipo de cor que vocês querem selecionar já está a ver ok só isto neste caso como eu quero amarelo tenho de selecionar primeiro amarelo já está primeiro não ficou tá bem era só isto era mesmo só selecionar o texto e carregar aqui no amarelo depois é vos pedido para inserir e ao mudar uma cor uma palavra aliás para a cor vermelha mais uma vez isso é só mesmo para treinar em aqui o selecionar eu vou selecionar aqui o deverias reparem eu nunca quase nunca comece da esquerda para a direita faz sempre da direita para a esquerda para mim é mais fácil mas vocês façam como os der mais jeito também vou selecionar esta palavra deverias e vou carregar aqui no nesta que já tem o símbolo vermelho mais uma vez para facilitar a cor vermelha basta carregar uma vez em cima com o esquerdo e ele automaticamente passa a palavra para vermelho se quisessem outra a cor teria que ser na setinha ao lado e escolher a cor que querem vou ver ali mudar por verde azul roxo e este caso é vermelho vamos deixar vermelho o próximo passo inserir uma imagem ok para inserir uma imagem maneira mais fácil de facto é ir a inserir a escolher aqui a opção de imagem e eu aqui tem que dizer que tipo de imagem é que eu quero inserir ou seja uma imagem que eu tenho no computador ou uma imagem online normalmente em todos os exercícios nós fizemos até agora nós escolhemos a opção de uma imagem deste dispositivo eu acho sempre mais fácil para vocês transferir em primeira imagem para o computador guardar numa pastinha ou no ambiente trabalho e depois vocês inserir no nos vossos trabalhos portanto aqui eu vou fazer o mesmo vou escolher a opção este dispositivo eu já tenho uma imagem que terei com decidência é esta aqui imagem um selecionar inserir e já está só mesmo isto selecionar inserir escolher a imagem que nós queremos e ela automaticamente passa para o para o para o vosso documento o que eu pedia depois é um carinho mais complicado eu pedia-vos para inserir em ou alinhar a imagem neste caso a à direita o que é que eu quero dizer com isso muitas vezes quando vocês muitas vezes quase sempre que vocês inserem uma imagem ela fica alinhada à esquerda ou ao centro está bem mas por vezes nós queremos alinhar a imagem à direita por algum motivo então como é que eu faço isso e eu aqui já fiz porque a imagem e basicamente estava era muito grande mas basicamente que vocês têm que fazer quando inserem uma imagem que a rar aqui nesta opção de esquema ver e escolher quase sempre esta opção que é o justo também tem aqui várias opções vocês acharem o rato em cima do a opção da imagem ela aparece o que é que cada imagem faz escolham sempre justo o que é que o justo faz permite que vocês alterem a imagem de local seja o justo e agora se ficar a carregar em cima da imagem eu posso movimenta-la tão a ver eu posso andar com ela para baixo para cima para os lados vocês vão reparar quando eu encosto aqui um bocadinho à esquerda que aparece aqui uma linha ver se conseguem ver esta linha ver quer dizer o quê que se eu andar mais para a esquerda a linha verde vai desaparecer até parece que faz um bocado de força se vocês comentarem parece que bloqueia ali um bocadinho a imagem e nós temos que fazer um bocadinho mais força a andar com o rato a parecer aquela linha de ver esta linha verde simplesmente está alinhar a imagem mais à esquerda possível com o texto vão ver aqui em como a linha ver se está ali alinhada com o texto é basicamente estas linhas então servem para nós orientarmos o a imagem com o texto se eu andar agora vou estar um bocadinho para o meio vai-me aparecer uma outra linha ver viver desta para aparecer percebo esta linha verde quer dizer o quê que neste momento a imagem está centrada já está centrada já está centrada com a folha também estas linhas é o que serve para nos orientar como eu vos podia para alinhar à direita se nós andarmos para a direita nós vamos aparecer novamente uma linha verde querer ver aqui está ela então se eu quero alinhar a ver da direita para ver se desculpe eu tenho que ajustar ali com a linha verde e depois é só andar para baixo ou para cima e largar e a imagem fica ajustada à direita também aquelas linhas verdes servem para para nos orientar quanto a quanto a direção do a orientação da imagem neste caso direita esquerda ao centro e outra coisa que era vos pedido era no final de fazerem isto guardarem este documento como pdf dos e-mails que eu recebi foi das coisas que a maior parte das pessoas teve dificuldade foi como é que eu guardo o documento word como pdf bom então vamos pensar desta forma eu quero guardar o documento como é eu faço para guardar o documento eu sei que posso carregar na disquete e ele guardou sei que posso fechar e ele vai me perguntar se houve alguma alteração ou não eu vou aqui só e ele vai me perguntar se há alterações ou não eu posso dizer que sim e faço guardar mas nenhuma destas duas maneiras me permite a modificar o tipo de ficheiro guardar como como o pdf como nos é pedido portanto existe uma terceira que era uma opção que vocês utilizavam muito hoje já nem uso nem nem os um tanto mas é ir a ficheiro e ele aqui pergunta ou dava as opções daquilo que vocês podem fazer e uma das opções é o guardar ou guardar como neste caso como eu quero mesmo guardar como pdf eu tenho que usar a opção guardar como também e ele aqui pergunta onde é que eu quero guardar eu quero guardar no ambiente de trabalho e aparece-nos então a janela para guardar e eu aqui posso confirmar que estou no ambiente de trabalho agora eu tenho aqui o nome do ficheiro pode ser o mesmo o segredo está agora aqui guardar com o tipo a ver aqui acordar com o tipo documento de word esta é que a alteração que eu tenho que fazer porque eu não quero guardar como word eu quero guardar como pdf então para isso carrego uma vez com o esquerdo e aparecem-me aqui várias opções opção que eu pretendo é esta pdf carrego uma vez com o esquerdo novamente faço guardar e ele guarda o documento posso fechar o documento word posso guardar o documento word e eu agora tenho o que tenho o documento word e tenho o documento pdf está bem o documento word eu não o perco fico com ele na mesma mas fico com o documento pdf vantagens normalmente o tamanho normalmente o tamanho eu vou deixar aqui o rato em cima do documento word e vocês podem ver ali o tipo documento do microsoft word os autores é quem criou o documento neste caso fui eu o tamanho 221 kb e a data de modificação ou seja a que horas e é que eu fiz a alteração e criei o documento neste caso a última alteração foi foi hoje então ao meio-dia e 35 e o documento pdf portanto só que eu também só vou mostrar para mostrar 221 aqui o documento pdf parece o tipo diz logo que é ali um pdf documento o tamanho 126 e a data é basicamente a mesma do documento portanto a grande diferença de facto é o tamanho como vocês aqui podem ver de 221 passamos para 126 é mais fácil para enviar e tudo isso ok próximo exercício deixe-me só aqui consultar não é este portanto gostaria para enviar por e-mail essa parte vou soltar você já tem alguma facilidade ok então google docs e abrir uma página da internet está aqui tem que ligar o voce mail voce queimar e a partir de agora quer criar um documento do google docs que é o google docs basicamente é um ouro de gratuito que que o google vos permite utilizar desde que tenha uma conta de uma conta de gmail tem muito mais limitações não dá para fazer tantas coisas como o word mas por outro lado é gratuito e não tem que instalar no vosso computador também qualquer pessoa que tenha uma conta de gmail pode pode utilizar este esta função do google docs basicamente o google docs tem tem três grandes documentos que vocês podem utilizar um deles é o word outro será o powerpoint e por último o excel também qualquer um destes três vocês podem utilizar caso não tenham o programa do office podem utilizar esta versão gratuita mas lá está tem menos funcionalidades do que a versão do office também então como é que eu acedo ao google docs da mesma forma que eu acedo ao drive eu carrego aqui nos pontinhos nos nove pontinhos mais uma vez ele vai mostrar todos os programas que o google tem disponíveis para nos oferecer a maior parte das coisas que nós usamos de facto é o gmail o youtube e por aí fora mas nós temos aqui o drive também vimos na última aula e se eu andar aqui no elevador para baixo ele muitas vezes aparece mais programas que o google tem vocês podem ver são imensos programas que o google tem ou disponibiliza para nós utilizarmos e um deles como eu estava a falar então é aqui o docs basta carregar uma vez no esquerdo o e ela abre-me aqui os documentos o google docs eu já tenho aqui alguns documentos que estão a utilizar e no entanto a vocês deverão ter esta parte vazia ou muitos poucos documentos aqui como é que eu criei um novo documento do google docs muito fácil tem aqui o mais no canto inferior direito e se eu puser o rato por cima sem clicar ele diz logo criar novo documento carrega aqui uma vez o e automaticamente e ele tem o documento a criado já posso escrever posso começar a trabalhar com ele então ok basicamente o que é que era para fazer aqui escrever um texto ou colar um texto poderia ser o mesmo do outro documento e foi o que eu o que eu estou a utilizar estou a utilizar o mesmo texto que utilizei no exemplo anterior e depois seria para mudar o tipo de letra e mais uma vez tem que selecionar primeiro o verão muda sempre a cor é fácil perceber se o texto está selecionado ou não depois mudar o tipo de letra portanto aqui onde diz a real mais uma vez pus o rato por cima e ele diz logo que aqui é o tipo de letra se eu puser aqui são os estilos de texto o zoom aqui aumentar também do tipo de letra aqui diminuir aqui será o negrito o itálico sublinhar por aí fora estão a ver ele automaticamente se vocês puserem o rato em cima ele diz-vos logo as opções todas portanto eu quero passar para um tipo de letra que é o comic portanto vamos aqui procurar está aqui comic sans ms já mudei o tipo de letra tamanho para 18 mais uma vez posso clicar aqui uma vez e aparece uma listinha 18 portanto e por fim seria então inserir uma imagem mais uma vez tem de ir ao inserir uma imagem eu quero pesquisar internet quer ir ao drive google fotos quer tirar uma foto com a minha câmera do computador não quer inserir uma imagem que tenho no computador também então escolha a primeira opção imagem está aqui vou só diminuir aqui um bocadinho e já está aqui é um bocadinho diferente a imagem a questão do alinhar eu peço-vos para alinhar ao centro e aqui no google docs vocês podem alinhar como se fosse um texto está bem ou seja vocês aqui utilizam para alinhar o texto ou justificar o texto utilizam estas quatro opções ele está alinhado à esquerda se eu clicar alinhar à direita ele alinha uma imagem à direita neste caso alinhar ao centro que é o que eu quero e ele automaticamente alinha ao centro aqui é um bocadinho mais simples e nesse sentido vocês podem fazer isso também é só clicar na imagem e escolher a posição onde querem o texto tem que sublinhar e escolher então justificar ou alinhar à direita à esquerda depois como vocês pretenderem no final de fazerem isto seria então novamente o partilhar como fizemos na última aula posso fazer guardar tem que escrever aqui o e-mail de quem quer e seria enviar era só mesmo este espaço eu penso que nunca tínhamos trabalhado com o google docs mas é uma coisa que é bastante interessante vocês podem verificar principalmente se não tiverem word às vezes é suficiente para vos desenrascar em muitas situações também agradeço então por terem feito a ficha pelos imães que me mandaram ainda não respondi a todos eu sei tenho tentado mas tem sido complicado responder a todos os imães mas mais uma vez agradeço e até à próxima aula espero que se encontrem todos bem e até lá a próxima aula